Música 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 Ai que mano Google me está dando as felicidades de cumpleaños Buenos días amigos Hoy es mi cumpleaños y empiezo Con este platillo De avena Con Pues pedacitos de azúcar De colores porque me gusta Quería hacer algo especial Y también tiene Mantequilla de cacahuate Peanut butter Música 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 Pero bueno, ya voy a salir Oh meu Deus, eu amo a minha Minxie sooo muito! Essa é a minha amiga Laura, Minx Laura, 1, 2, 3 E eu a quero muito, muito obrigada, eu te amo muito! Muito obrigada, muito obrigada! E hoje me ha chegado para o meu cumple, a revista de Jaclyn Wilson. Foi uma casualidade, eu a recebo cada mês porque me subscreví, mas o fato de que tenha chegado hoje para mim significa muito. Essa é a minha favorita, favorita. Miren, estes são os regalos de meus amigos, alguns de meus amigos. Estas são umas velas super lindas. E... Huelen super lindas, vou usar em um vídeo. Estas são umas chucheras de Estados Unidos. Que tendrei que provar em um vídeo. E esta é uma lâmpada... Uma pequena manzana. Que coisa mais, mais, mais bonita. Tchau. 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 Amém. Amém. Esta camiseta. Y estas. Se acuerdan? I love the stockings. Amém. Amigos, já estou em casa E alguns amigos me convidaram a cenar Então foi bem rico E foi bem entretenido o dia Estou muito, muito, muito agradecida por tudo E muito obrigado a todos vocês Por o amor e todos os mensagens de felicidade Eu te amo muito muito E obrigado por assistir esse vlog Espero que você tenha gostado E obrigado por ser tão especiales Obrigado por ser tão especiales Tchau, tchau Boa noite, Kiki Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Tchau, tchau Tchau, tchau E aí